Fala Fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human no canal. Se não viu os vídeos anteriores, vai lá, clica na playlist e acompanha que está bem da hora. Se você já está acompanhando, então vamos lá. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, espia meu conteúdo. Se gostar, se inscreva, cara. Marca o sininho para receber as notificações. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros. Na descrição você encontra o link para o acesso direto no canal da galera, beleza? Então antes de começar, já deixa o seu like. Se já deixou, bora para mais um pouquinho de Detroit. Eu odeio essas festas e todos os puxa-sacos que encontro. Bom, é uma chance para os seus admiradores, enfim, conhecerem você. Não, não, não. Ninguém se importa com a arte. Só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. O uísque puro, como sempre? É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Sei, e não estou nem aí. Sou velho o suficiente para escolher meu remédio. Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Não, não. Olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit. Qual é a emergência? Aqui é um androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Marcos, não. Eu vou com você. Ixi, tem um cara ali. Bom, deixa eu pegar ele. Se ele está falando que quer junto, né? Vamos lá, então. Ah, sabia. O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toque nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Vixe. Léo, não torne as coisas mais difíceis. Escute o seu pai. Precisa sair. Agora. Você está sempre me mandando embora. O que foi, pai? Eu não presto? Não sou perfeito igual esse treco? Já chega! Sai daqui! Sai agora! Anda! E por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixe ele em paz! Anda! Me mostra do que é capaz de... Ah, mano. Marcos, não se defende dele, ouviu? Não se defende é a ordem. Não faça nada. Anda, me acerta o que você está esperando. Acha que é humano? Haja comum. Qual é o problema? Você está com medinho? Pare agora, Léo! Pare! Você está com medo de brigar, seu bostinho? Vixe! Vai quebrar a ordem também. Encontra o que foi programado, tá ligado? Ah, é isso mesmo. Eu esqueci. Você não é uma pessoa de verdade. Você é só um pedaço de plástico. Não, meu! Pare com isso! Eu vou te destruir. E isso vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou acabar com a sua... Você não é nada! Vixe, mano! Caramba! Não! Não! Ah! Humanos... São máquinas frágeis. Não morra, tá? Não morra! Não morra! Lembre-se, Marcos. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Não! Não! Pai! Não! Por favor! Mano! Isso é culpa sua! Não teria acontecido se não existisse! Filho da mãe! O androide foi o androide. Desgraçado! Puta merda! Caramba, velho! Vixe! Nem vou argumentar nada. Já pula pro próximo vídeo. Falou!